Esqueça da crise pescando, mas com a economia. Falando em economia, né, Alder? Você se aparou super ofertas, né? Essa linha da Tacom, que é um lançamento, 8 fios, por apenas R$ 79,90. E brinde vem uma tesourinha para cortar multifilamento. Também temos esse conjunto da Matsu, que está na mão do reino de ideal para pesca de tilápias, por apenas R$ 235,90. E também temos os molinetes Arena, a partir de R$ 39,90. E os Elite, R$ 42,90. Para você que mora aí na Grande Curitiba, tem que vir aqui, na Avenida Getúlio Vargas, 675. Telefone? 32 22 7961. E lembrando, pessoal, que a gente tem estacionamento acoplado à loja também. E não paga nada para o estacionamento, mas tem que comprar alguma coisinha também, né? É, é bom. Então tá aí, pessoal. O local para você comprar material de pesca em Curitiba é na loja Robpesca.